Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo cartão do Banco do Brasil Estilo Banco do Brasil Estilo Visa Infinity É, chegou o meu novo cartão É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão Eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda Sou um usuário assíduo E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives Minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP Não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele Depois eu adquiri o Eluna King Diners Club E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visa Infinity E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power Agente do Banco Original, Lúcia Almeida O meu verdinho vai virar um pretinho E assim eu vou completar meu quarteto fantástico Ok galera? Tamo junto! Gente, chegou aqui o meu mais novo cartão Visa Infinity do Banco do Brasil Estilo Esse design é diferente, a lista amarela do lado O cartão ele é todo amarelinho embaixo dele também, conforme vocês estão vendo Tá certo? E ele vem com a tecnologia contactless por aproximação Esse é o mais novo cartão Visa Infinity do BB Todo azul, né? O símbolo Visa Infinity É prateado Ourocard aqui talvez poderia ter ficado menor o nome Ourocard Pra não ficar tão chamativo Ou talvez nem apareceu o nome Ourocard Mantivesse apenas o estilo Ficaria bem legal se não tivesse essa imagem escrito Ourocard Mas ele tá mais bonito que os demais cartões Visa Infinity do BB Atraso, número do cartão, validade, cota de segurança E agência e conta do banco aparece atrás aqui do cartão Vamos conhecer os benefícios então Se vale a pena ter esse cartão do estilo do BB Acompanhe comigo então na tela do vídeo O cartão é compatível com as carteiras digitais E você pode pagar por aproximação nas carteiras digitais Ou também junto ao cartão pela tecnologia contactless por aproximação O cartão é múltiplo débito e crédito E agora vamos aos benefícios do Visa Infinity E também anuidade e pontuação do cartão Renda mínima pra ter esse cartão 15 mil reais E você pode dar upgrade ao seu cartão também Através do seu gerente estilo, tá certo? A pontuação do cartão é 2 pontos a cada dólar gasto E você tem 2 acessos por ano Junto a sala VIP do programa Lounge Key Você pode adquirir uma segunda bandeira com até 90% de desconto O Mastercard Black com 80% de desconto na anuidade E o Elo Nankin com 90% de desconto na anuidade Enquanto o cartão estiver ativo Desconto progressivo na anuidade Quanto mais você usar o cartão Você pode chegar a 100% de isenção na anuidade Do seu cartão estilo, tá certo? Anuidade R$ 996,00 em 12 parcelas 12 parcelas de R$ 83,00 para esse cartão Os cartões adicionais com 50% de desconto Os pontos do cartão são transferidos então para o programa Livelo Que é parceiro do Banco do Brasil Agora vamos conhecer os benefícios do Visa Infinity Proteção de preço, proteção de compra Seguro, emergência médica internacional Seguro para veículos e locadora Central e atendimento Visa Serviço de assistência em viagem Concierge Garantia estendida original Cancelamento de viagem ampliada Perda de conexão Atraso de bagagem Perda ou roubo de bagagem Atraso de embarque Visa, concierge Substituição emergencial do cartão Sala VIP Lounge Key Aeroport 2 acessos por ano Serviço de saque emergencial Free Valet Restaurante Free Valet Shopping E Free Valet Aeroporto Tá certo? Esses são alguns dos benefícios Visa Infinity Que o Banco do Brasil Estilo tem para você Não é o melhor cartão do segmento Estilo Uma vez que o Estilo tem o Elo Diners Club Que é o mais novo cartão do Banco do Brasil Esse cartão vai ser comercializado a partir de junho deste ano No entanto, o Banco do Brasil trabalha então Nesse primeiro momento Com o Elo Nankin Diners Club Sendo o melhor cartão do banco E em seguida O Elo Nankin Que acaba sendo o segundo melhor cartão do banco Para o segmento Estilo Digital Ou seja Os melhores cartões do Banco do Brasil Estilo Começa então pela bandeira Elo Elo Nankin Diners Club Que tem aí acesso a 10 acessos grátis Junto a Sala VIP Lounge Key E a partir de junho será ilimitado Elo Nankin Pontuação 2.2 também Depois Logo em seguida Temos o Visa Infinity do BB E logo mais o Mastercard Black do BB Ou seja, os 4 melhores cartões do Banco do Brasil Estilo Digital Pessoal, tá aí pra vocês a analogia dos cartões do BB Hoje o Visa Infinity, o mais novo cartão Modelo novo do BB Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card de Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Amo Alta Renda